Oi meninas, oi leitoras do blog, hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho pra vocês pra falar um pouquinho sobre a minha ida pra Nova York. Quem me acompanha nas redes sociais já percebeu a minha euforia porque em dois dias eu tô embarcando pra lá e Nova York é a minha cidade preferida no mundo. Mas a grande pergunta das meninas é o que exatamente tu vai fazer lá, Mari? Bom, eu faço parte de um projeto que se chama Models for Christ que é um projeto que existe há mais de 30 anos e ele trabalha no backstage dando suporte aos profissionais de moda em semanas de moda ao redor do mundo. Então é um projeto que trabalha em Paris, em Milão, em Nova York, Londres e nas principais semanas de moda do mundo e as mais pequenas também. E o ano passado eu fiz parte de uma seleção bem extensa, foi bem difícil, mas eu consegui entrar pra esse grupo no qual eu sou a única brasileira participante e nós trabalhamos todos os anos na Semana de Moda de Nova York. O ano passado foi uma experiência incrível e esse ano eu tenho certeza que vai ser também. Mas o que exatamente a gente faz lá? Bom, a gente ajuda as modelos a vestirem as suas roupas antes delas entrarem na passarela. A gente ajuda fotógrafos, jornalistas que estão ali sem comer há muito tempo, cansados. A gente tem um lugar onde a gente oferece café, uma palavra, uma palavra de ânimo. Enfim, a gente dá suporte pra esses profissionais. E principalmente no backstage dos desfiles, quando a gente veste as modelos e dá ânimo e força pra que elas consigam entrar na passarela e fazer o seu melhor. Pra quem já foi numa semana de moda sabe do que eu tô dizendo. Quem não foi, a realidade é um pouco diferente de todo esse glamour que a gente vê. As modelos ficam muitos dias sem comer, algumas usam drogas e muitas estão longe da sua família. Tem muitas que são menores de idade, então a realidade lá é sempre muito difícil. E o nosso trabalho é ajudar elas a se vestirem, trazendo um apoio emocional pra elas. E é claro, como profissional de moda que eu sou, também aprendendo tudo sobre as principais tendências do que vai rolar, do que vai ser moda nas próximas estações. Então, me acompanhe pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais, que eu vou mostrar tudo pra vocês essa viagem incrível. E quando eu voltar, vai rolar muita informação de moda pra vocês lá no blog. Então, vamos pra Nova York junto comigo. Eu espero todos vocês lá. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma